E aí galera, vou postar para vocês aqui um pack de armas Eu renomeei esse pack de armas como o pack de armas remix Porque vai ter várias armas neste pack aqui misturado Mas quando eu baixei não tinha nome o pack, até hoje não encontrei nem sei o nome desse pack Então eu mesmo vou colocar só para vocês poderem estar identificando aí na hora de vocês baixarem Então praticamente vai substituir tudo, eu acho, se eu não me engano Substituir tudo, esse pack é muito bom porque todas as armas, tudo Armas de fogo, armas de punho ele vai substituir Então vou começar aqui para vocês verem o soco inglês, agora é dourado O soco inglês Não é mais aquele prateado, é dourado Vai ter o soco inglês Vou demonstrar bem rapidamente aqui todas as armas Este daqui é o taco de golfe Agora vai ser essa arma aqui medieval, esse machado medieval Muito louco Também está muito bem detalhado Bastão policial, aquele O porrete da polícia né Também está bacana Temos também a faca Knife Fercurre Está muito bacana também, está bem detalhada ela Bem legal a faca Knife Temos o bastão de beisebol muito louco Cheio de espia, espetos ou prega, espetos mesmo Está muito da hora esse bastão Temos a pá Uma pá que está colorida ela Está bem simples e ela, mas está bom A pá é quase que eu não uso Temos aqui o poukui Que é o taco de bilhar Poukui Está bacana Colocar um espeto aqui no lugar Temos uma nova espada Katana Muito bacana também O design dela está da hora Espada Katana Temos a motosserra também Que está boa Está bacana também A textura Temos a pistola de 9mm Que é essa Magnum aqui Muito louca Grandona Tem um nomezinho aqui no cano dela Muito bacana Esta é a 9mm Com silenciador Tem um cabo de madeira aqui Que está bacana Silenciador Bacaninha também A 9mm Temos aqui a Desert Eagle Está muito louca Esta daqui Eu acho que esta daqui Que é a verdadeira Magnum Não entendo muito bem Mas está muito louca É parecida com a 9mm Só que a 9mm É maior do que esta Só que esta daqui Está bacana também Você vê até as balas ali As pontas das balas amarelas ali Está bacana Temos aqui a escopeta Aquela comum O modelo mais simples Está muito louca Os detalhes em madeira Está perfeita O design dela Está louco Está muito da hora Show de bola Escopetas de cano Cerrado Também está perfeita Os detalhes em madeira Está bacana também Os detalhes em madeira Escuro Essa daqui É a Shotgun Também está com texturas Muito perfeita Também Bem detalhada Essa Shotgun Está muito louca A madeira Está muito bem detalhada O metal dela O ferrolho Tem até um nome Ali nos canos Está muito bom detalhado Muito bem detalhado O cabo dela Perfeito Temos esta SMG A micro SMG Está muito legal Nunca vi uma arma assim Achei muito louca Ela Ela deve ser um modelo Muito antiga Muito louca A textura está perfeita Desgatilho Que da hora Muito louca Essa SMG Aqui Esta é a Tec 9 A arma também Muito louca Textura Perfeita Também Muito bem detalhada Olha isso aqui Que louco Estilo Al Capone Muito louco Dependendo do seu nível Se você tiver com o nível De habilidade da Tec 9 No máximo Você anda com duas Nas mãos Aí ela tira Muito louco Essa daqui É a SMG Que é a MP5 Está muito louca Também Os detalhes dela Está perfeito Os dois lados Dela AK-47 Gigante Modelo Tem até um nome Aqui no cabo Minoso Se você ver Até o parafuso De tão detalhado Que está Os parafusos Está muito louco Muito bem feita Essa arma também No cabo Dela De madeira Muito legal Muito legal Essa arma Temos a M4 Outro modelo Outro modelo Que está Show de bola Muito louco Tem até um bilhete Aqui Senhor Bullet Está escrito Ali Inverso No bilhete Aqui no cano No cabo Os detalhes Das balas Aqui Muito louco Essa arma Essa daqui Compensa instalar Porque está Muito bem detalhada Show de bola Olha Senhor Bullet Temos esse Rifle Aqui Também Show Com essa Faca Aqui Na ponta Dela Rifle Antigo Para caramba Lá Da segunda guerra Mundial Se eu não me engano Mas olha Está perfeito O detalhe Do cabo Também De madeira Está perfeita A textura Muito bem detalhado Temos A Sniper Também Totalmente Madeira Essas armas De madeira É muito louca A textura Está perfeita Até os parafusos Dela A mira gigante Aqui O telescópio Dela Muito louco Até a mira Dela Que vem A modificada Temos aqui A RPG Que é o Lança Míssel O básico Ele só lança O míssel Ele não é Teleguiado A RPG Tá show de bola O RPG Temos aqui O headsack Esse daqui Já é O míssel Teleguiado A textura Não está Tão 100% Assim Mas o modelo É muito louco O modelo Dessa arma Só a textura Que não está ajudando Muito Mas está bacana Dá para você Usar de boa No seu GTA Ele é O modelo Teleguiado Aqui Como vocês Podem ver Tá bacaninha Vai vir também Este lança-chamas Onde a textura Dele está Muito boa Bacana Lança-chamas Muito legal Vamos fazer Um teste Temos A minigun Tá show Essa arma Aqui é muito louca Minigun Aqui Calibro 50 Bala Saindo Pela Lateral Aqui Do lado Esquerdo Textura Muito boa Novos Molotovs São garrafas Da Raikinen Cerveja Raikinen Está muito Perfeitinha Também As garrafas Tem aqui Na mão dela Segurando Novas Granadas Modelo Aqueles modelos Da segunda guerra Mundial De bastão As granadas Também Também Está muito Louca Bombas De fumaças A textura Também Está perfeita Dessas bombas De fumaça Fumaça Cinza Smoke Gray Show De bola As bombas De fumaça E temos Aqui Os Shot cells Que são Aquelas Bombas Lá Onde você Cola Nos lugares Os modelos São gigantes Elas Na mão Dela Também Dinamites Na verdade Vai ser Três Dinamites Presa Dá um sensor Escapou Temos aqui Uma nova Lata De spray Que agora É o desodorante Axel Na mão Dela Aqui Desodorante Axel Um novo Extintor De incêndio Agora ele Tem nome É difícil Encontrar Extintores De incêndio Também Impax Mas esse Vai ter Todas as armas Mesmo Parece Então Vai estar Modificado Aqui O novo Extintor De incêndio A câmera Fotográfica Agora é um binóculos Que fica aqui Na mão dela Um novo Binóculos Até a visão Do binóculos É nova Vai ficar Vai ficar Da hora Temos agora O novo Daidon Em vez de ser o consolo Vai ser essa bolsa Aqui Essa sacolinha Bacaninha Todos os Daidon Vai ser Bolsas Ou pastas Executivas Aqui Eu vou demonstrar Outra aqui Essa daqui É o outro Daidon A pasta Executiva Mais um Daidon E o quarto Daidon Que é essa outra Pasta aqui Que é um pouco Mais clara Do que a pasta Anterior Também Tá bacana O Cano Agora é esse Facão Aqui Essa Peixeira Fudida Ai Fez um Rasgo Ali Não Tá bacana E pra Finalizar O Paraquedas O novo Paraquedas Que vocês vão Encontrar Tá Bem detalhado Ó Que bacana O paraquedas Muito bem detalhado Esse novo Paraquedas Aqui Vamos ver Como que ele É aqui Ó Ele é preto E é isso Aí galera Beleza Um pack Que modifica Tudo Aí Ó Menos As flores Que Não foram Acho que não foi Nem necessário Modificar as flores Mas Tá aí Quem quiser Só baixar Aí ó Pack Remix Beleza Então galera Então Fui